Essa é a Avenida dos Agricultores, estamos no povoado Mata, na área do município de São José de Ribamar, bem próximo aqui da cidade olímpica. E olha lá, um corpo estendido no chão, essa é a viatura 0929 do 6º BPM. O pessoal terminou sendo chamado aqui, um corpo estendido no chão, ali do outro lado, ali por trás da viatura. E segundo o que informaram aqui, você pode ver muita gente já populares aqui no local, o que informaram é que logo no início da noite, haviam vários elementos num veículo, aproximadamente 3 ou 4 pessoas, e que perseguiam duas outras. Sendo que uma dessas pessoas é esse cidadão que está caído aí no solo, ele ainda tentou se evadir aqui por dentro do mato, e aí dá pra você ver que está muito pisado aí, porque provavelmente o outro parceiro dele conseguiu escapar aí pra dentro do mato, e não se sabe se ele foi ferido. O certo é que esse pode ter caído porque levou logo um disparo aí em uma das pernas, ele foi ferido aí em uma das pernas, e aí quando caiu, provavelmente foi executado aí com vários tiros. Como esse é um local onde as casas são realmente muito distantes, aqui nessa estrada que dá acesso à Casa da Farinha, o pessoal informa que ouviu apenas os disparos, e o pessoal da guarnição veio aqui até o local e confirmou que a vítima já estava em óbito. O que que passaram pra vocês, Sérgio? Segundo informações de populares, havia várias pessoas correndo, e um carro com elementos adentro atirando nos mesmos. Inclusive, quando chegamos no local, foi poucos minutos que chegamos no local, praticamente ele veio a óbito aqui às 20 horas, mas por cá não encontramos mais os meliantes da chacina, que foi encontrado aqui no local. No caso, informaram que eles estavam sendo perseguidos, é isso? É, perseguição total entre eles. Praticamente aqui é um acerto de conta aqui. O veículo não foi identificado, que se encontrava com os mesmos, mas o elemento é desconhecido ainda da polícia. Provavelmente deve ser alguém daqui da área mesmo, que tem conhecimento desse beco. Deve ser da Olímpica, ou por isso. Olha aqui, obrigado ao pessoal da guarnição da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E pra você observar aqui pelo mato, aqui tem uma vereda que foi aberta aí, que é o local por onde provavelmente a segunda pessoa escapou, aí correndo por dentro do mato, e há vestígio de que ele saiu levando muito mato aí pela frente, e aí não se sabe se ele está ferido, se ele foi atingido, porque o que os moradores informaram aqui é que foram vários tiros, inclusive várias perfurações na cabeça da vítima, uma das perfurações na perna, o que dá uma indicação de que provavelmente haviam duas ou mais pessoas perseguindo esses dois rapazes, até chegar à execução do mesmo aqui no povoado mata.